Já conhecemos o sistema de numeração de base 10, também conhecido por sistema decimal, no qual temos 10, no qual temos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, começamos a perceber que podemos ter sistemas de numeração alternativos. Podemos ter o sistema de numeração de base 2, conhecido por sistema binário, no qual, em vez de 10 algarismos, temos apenas 2, e cada casa, em vez de representar uma potência de 10, representa uma potência de 2. Como podem imaginar, podemos expandir isto. Podemos expandir para sistemas de numeração de base 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou ir além da base 10. E aquilo a que vos quero expor, aquilo que vos quero mostrar neste vídeo, é um sistema de numeração bastante comum, que é maior do que, ou melhor, que tem mais algarismos do que o sistema de base 10. Trata-se do sistema de base 16. Base 16, muitas vezes chamado hexadecimal. Sistema de numeração hexadecimal. E como poderão imaginar, em vez de ter apenas 9, ou melhor, em vez de ter apenas 10 algarismos, terá 16. Que algarismos serão esses? Como vamos ver, em vez de as casas representarem potências de 2 ou de 10, representarão potências de 16. Vamos lá ver. Podemos reutilizar os algarismos do sistema hexadecimal. Portanto, podemos reutilizar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Mas depois, temos de acrescentar mais 6 algarismos. E o que se convencionou foi usar as primeiras 6 letras. A, B, C, D, E e F. Poderão achar que isto é um disparate, porque se trata de letras e não de números. Mas lembrem-se, são apenas uns rabiscos aleatórios numa folha de papel. São meros símbolos aleatórios que criamos para associar a coisas. Habituámos-nos a associar este símbolo a 8 coisas. Há a palavra 8, que associamos quando encontramos essa quantidade de objetos. Se pensarmos no sistema hexadecimal, esta não é a letra A que nos permite dizer nem é a letra B, que usamos para dizer Isto é, representa literalmente, se tivermos 10 objetos, dizemos tenho A coisas. Se tivermos 11, dizemos temos B coisas. em vez de dizer que temos 13 coisas, podemos dizer tenho D coisas. Em vez de dizermos que temos 14, podemos dizer tenho E coisas. E em vez de dizermos que temos 15 coisas, podemos dizer tenho F coisas. Em que sentido é que isso é útil? Vamos ver se conseguimos representar este número, 231 ou 231 no sistema decimal. Vamos ver se conseguimos representar esse mesmo número no sistema hexadecimal. E o que vou fazer é dar-vos o número e depois mostro-vos como convertê-lo. Mostro-vos o valor posicional e como convertê-lo. Então, 231 no sistema hexadecimal 231 no sistema hexadecimal é o número E, E7. E7. Devem estar a pensar que isto é um disparate. Parece que estamos a jogar batalha naval. O que é E7? É um número? E eu respondo-vos. Sim, é um número. Lembrem-se, base 16. O que representam estes valores posicionais? A primeira casa representa 16 elevado a zero ou continua a representar a casa das unidades. Esta é a casa das unidades. São sete unidades. E o que representa esta casa? Bem, no sistema de base 10, era 10 elevado a 1. No sistema de base 2, era 2 elevado a 1. Portanto, no sistema de base 16, será... Quero deixar aqueles ali. No sistema de base 16, será 16 elevado a 1. Portanto, isto é, literalmente... Vou escrever... Deixem-me escrever por extenso. Isto é, literalmente, 16. Portanto, é E16 mais sete unidades. Portanto, deixem-me escrever isso. Isto é, E16... É 16 mais sete unidades. É isso que este número representa. Se quisermos começar a reescrever o número ou a reinterpretá-lo de acordo com o sistema decimal, o que é E16? Bom, o E, se pensarmos de acordo com o sistema decimal, E é 14. É, E, E é 14. Portanto, isto, na verdade, é... Se quisermos pensar de acordo com o sistema decimal, podemos ver isto como 14,16. E o que é isso? É o mesmo que 14 vezes 16. 14 vezes 16 é igual a 224. Deixem-me usar a mesma cor. Portanto, isto é igual a... Isto aqui é igual a 224. 14 vezes 16 é 224. Mais sete unidades. 224 mais sete dá 231. Espero que tenham percebido que podemos representar o mesmo valor através de qualquer um destes sistemas de numeração. Qualquer número que representamos no sistema decimal, também pode ser representado no sistema binário ou no sistema hexadecimal ou mesmo nos sistemas de base 3, de base 60, de base 31 ou em qualquer outro. E talvez tenham reparado num padrão. Quanto mais símbolos tivermos, no sistema de base 16 temos 16 símbolos, menos valores posicionais temos de usar para representar a mesma quantidade. Podemos ver isto da seguinte maneira. Cada casa contém mais informação. este é um de 16 símbolos, enquanto que aqui, este é um de 2 símbolos e este é um de 10. Então, quantos mais símbolos tivermos, quantos mais algarismos pudermos pôr em cada casa, menos casas precisamos para representar um dado valor. Podemos ver ainda por outra perspectiva. Quando temos uma base alta, como 16, por exemplo, ao considerarmos potências com essa base, qual é o 1? O próximo valor posicional seria 16 ao quadrado, que, como sabemos, é 200 e... esperem lá... 256. É evidente que conseguiremos representar números maiores mais depressa, se é que podemos dizer isso, ou com menos algarismos. É um aspecto interessante de observar. Espero que se divirtam tanto com o sistema de base 16 quanto eu, e é bastante útil. Isto é usado, por exemplo, na maioria das páginas na internet. Se repararem no código do formato, acho, no código HTML da página, quando especificam cores, tendem a fazê-lo através do código hexadecimal. Isto deve-se ao facto de se pretender especificar as cores, a intensidade do vermelho, do verde ou do azul, entre 0 e 255. E dois dígitos do código hexadecimal são perfeitos para esse fim. Porque se pensarem, o que é... o que é F? O que é FF? A que corresponderia isto? Se quiséssemos reescrever de acordo com o sistema decimal? Convido-vos a pararem o vídeo. Bom, depois de este vídeo acabar, convido-vos a fazerem isso, ou a descobrirem isso sozinhos. E se quiserem fazer algo mesmo giro, vou dar-vos outro exercício. Tentem descobrir a que corresponde à F3. Não é nada de especial. Só queria dar-vos outro exercício interessante para trabalharem.